Chefe da Aston Martin mantém os pés no chão após a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 e Nelson Piquet poderá pagar multa milionária por declarações contra o Lewis Hamilton. É, vamos comentar tudo isso neste vídeo, nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, e vamos começar falando sobre o caso do Nelson Piquet e também do Lewis Hamilton. Para quem não lembra o que aconteceu, em 2021, Nelson Piquet durante a entrevista disse algumas falas contra Lewis Hamilton com conotação racista, ao referir sobre a batida do Verstappen e do Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Inglaterra de 2021. Porém, naquela ocasião, as falas não tomaram grandes repercussões, mas em 2022 isso explodiu e foi amplamente divulgado. E Piquet foi criticado pelas falas, foi até banido do paddock da Fórmula 1, não sei se esse banimento ainda mantém, em 2023. E depois Piquet até chegou a fazer um pedido de desculpas e falou que foi mal interpretado, foi mal traduzido pela grande mídia. Por questão de direito autoral, não posso divulgar o vídeo aqui no canal, mas nossos amigos do GP em casa fez um vídeo sobre isso no ano passado. Vocês podem conferir clicando no card que eu vou deixar aqui em cima. E para quem achava que essa história estava esquecida, nessa semana o Ministério Público do Distrito Federal pediu uma condenação para o Nelson Piquet. Se condenado, Nelson Piquet poderá pagar uma indenização de 10 milhões de reais como forma de reparação por danos morais coletivos. Essa ação contra o Nelson Piquet foi apresentada por entidades e organizações sociais. E agora a ação segue para a vigésima vara civil de Brasília. Bom, se vocês assistiram o vídeo do GP em casa mostrando as falas, comentem aí o que vocês acharam das falas do Nelson Piquet. Ele disse que não teve conotação racista e pediu desculpa. Vocês acham que teve ou não teve? E concordam com essa multa de 10 milhões de reais? Bom, comentem aí embaixo. E vamos agora falar da Aston Marte, a cessação do momento. E, mesmo com um início tão promissor, o chefe da equipe Aston Marte, o Mark Craig, mantém os pés no chão sobre o desempenho do AMR23. Não é que ele não acha que o carro não é bom. Não, longe disso. Mas, afinal, quantas vezes não foi vista uma equipe indo muito bem na pré-temporada e depois no começo da temporada e depois o desempenho foi só ladeira abaixo? É, devido a isso, o Mark, durante a entrevista, disse que sim, a equipe fez um grande salto quando comparado ao carro do ano passado. Mas, também, é apenas a primeira corrida do ano. O correto é esperar, segundo ele, duas, três ou quatro corridas para ver se realmente a equipe deu um grande passo na F1 e fez um carro capaz de consolidar a equipe lá no topo. Mas, mesmo assim, ele argumenta que, mesmo tentando manter os pés no chão, todos na equipe estão sendo positivos com o resultado da Aston Marte nesta nova temporada da F1. Mas, será que a Aston Marte vai conseguir se manter lá no topo ao passar das corridas? Bom, deixo a opinião de vocês aí embaixo. Eu espero que a Aston Marte possa atualizar o carro para ela continuar brigando lá no topo, não para que ela acabe perdendo o desempenho ao longo da temporada. Afinal, quanto mais carros disputando, melhor para nós amantes da F1. Bom, meus amigos e amigas, essas são as principais notícias da manhã de sexta-feira. Depois, mais tarde, se tivermos conteúdo, vamos trazer um outro vídeo para vocês com as outras notícias que foram divulgadas ao longo do dia. E, se vocês estão curtindo nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no PointF1. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri